Música Neste debate, assinalam-se três anos de uma governação assente no apoio às famílias, ao crescimento económico e à consequente melhoria da qualidade de vida da nossa população. A assinala-se o esforço do Governo Regional em repor a justiça social e em regularizar as situações de penalização resultantes do PAEF, particularmente no que toca aos nossos funcionários públicos. Assinala-se igualmente a extraordinária recuperação do emprego nesta região, assim como o combate à precariedade no trabalho. E são indescondutíveis os avanços registrados ao longo destes últimos três anos. Na Administração Pública, aprovou-se o descongelamento e as progressões das carreiras, com alteração ao posicionamento remuneratório de todos os funcionários públicos, sendo para os cerca de 19 milho a uma verba de quase 5,6 milhões inscritos no Orçamento de 2018. Fez o levantamento das necessidades, apostou-se na regularização das situações precárias e criaram-se as condições necessárias à contratação, estando prevista a entrada de mais profissionais nos próximos meses. Aprovou-se o aumento do período de férias para 25 dias, repôs-se a devolução do subsídio de insularidade na Madeira e no Porto Santo e criaram-se, em suma, condições de maior valorização, dignificação e motivação da função pública. Na área do emprego, e para além da redução significativa da taxa de desemprego, neste período, que passou dos 15,8% para os 9,1%, houve um forte investimento nos programas e na descentralização do apoio a quem mais precisa, apostando-se em simultâneo na manutenção e criação de postos de trabalho no setor privado pela via do apoio concedido através dos sistemas de incentivo do IDE. Neste enquadramento, questiono, no que respeita à área da administração pública, direta e indireta, quais as áreas que serão privilegiadas em termos de novas contratações e qual a porcentagem de situações precárias por regularizar que ainda persiste. Na área do emprego, pergunto se está previsto o reforço de verba para os programas em vigor ou para a introdução de novas medidas de apoio. O apoio para o emprego no orçamento rectificativo é o reforço de 2,8 milhões de euros. Portanto, conforme o nosso compromisso, conforme consta esta verba no orçamento rectificativo. E isso é importante porque nós temos de continuar a trabalhar, como temos trabalhado muito bem o centro de emprego, na colocação e integração das pessoas no mercado de trabalho. não só por uma questão económica, mas por uma questão até de desconferir a sua plena cidadania.